Um dos pontos mais procurados na Jornada da Cidadania é o Parque das Crianças. Tem brinquedos, pintura de rosto e muita diversão para quem estiver passando por lá, os pequenos, né? Inclusive eu volto a falar com o Alexandre Paes que traz mais informações para a gente. Como é que está por aí, meu amigo? É, Renato, hoje... O Parque da Criança não está faltando diversão. Dá uma olhada só de como está a situação por aqui. É menino descendo nos trampolins, nos pula-pulas. Inclusive estão igual eu quando gravei a reportagem mais cedo sobre aquele pula-pula feito com as borrachas feitas de pneu. Aqui tem meninado de todo quanto é idade, desde dois aninhos de idade até os 12, máximo de 14 anos ali já quase na pré-adolescência. O Parque da Criança está oferecendo vários pontos, desde atividades lúdicas até atividades práticas de pintura e também da prática de respeito ao coleguinha. O que seria isso, Renato? Brincadeiras antigas, né? Como carrinho de rolemã que tem descendo aqui pelas ruas do Campus 2, também está tendo queimada, alguns outros jogos coletivos. Mas o que está conquistando a criançada aqui, ó, é o pimbolinho. Não sei se quem está de casa vai lembrar de que brincadeira é essa, mas vou até conversar com a Maria. Maria, tudo bem? Maria, o que você está achando aqui do espaço da criança? Muito bom! É legal, você veio ontem ou hoje é o primeiro dia? Hoje. Hoje, né? Que horas que você chegou? Não sei. Vamos conversar aqui também com a irmã, prima dela, qual que é o seu grau de parentesco? Amiga dela. E aí, o que você está achando aqui do Parque da Criança? Bem legal. Que jogo é esse? Você já tinha visto antes? Sim. Quem está ganhando agora? Os Joana K. Vocês são mais velhos, né, meninos? Obrigado. João, eu tenho 14 anos. Achei legal, bem interativo. Tem vários lugares para poder se divertir, para vários tipos de idades, música e tudo. Então, achei bem legal. Agora, me diz, vocês comeram algum doce, pipoca? A gente comeu, a gente comeu algum doce, pipoca, pastel, tudo que tem direito. Tá vendo, Renato? Por aqui não falta diversão, tem guloseima para a criançada, vai ficar aberto até às 5 horas da tarde. Vale a pena vir aqui no Espaço da Criança e brincar gratuitamente e socializar também. Volto com você no estúdio. Vale a pena vir aqui no Espaço da Criança e a 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 Criança.